Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é bossa nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também tem coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Este é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado No peito dos desafinados também bate um coração Estou em cima do meu amor 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 Yes, he would give his heart gladly But each day when she walks to the sea She walks straight ahead, not a key Tall and tan and young and lovely The girl from the evening Michael's walking And when she passes, he smiles But she doesn't see She just doesn't see No, she doesn't see She just doesn't see, no, no Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Chega de saudade A realidade é que sem ela não há paz Não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços são de ser milhões de abraços Apertado assim, calado assim, colado assim Abraços e peixinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Não quero mais esse negócio de você viver sem mim Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim Água de bebê Água de bebê, camarada É Água de bebê, camara Água de bebê, água de bebê, camara Eu sempre tive uma certeza Que só me deu desilusão É que o amor era uma tristeza Muito amargo demais para um coração Água de bebê, água de bebê, camara Água de bebê, água de bebê, camara Eu quis amar, mas tive medo E quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o teu coração Água de bebê, camara Água de bebê, camara Água de bebê, camarada, água de bebê, camarada Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração Água de bebê, camarada, água de bebê, camarada Água de bebê, camarada, água de bebê, camarada Camarada O samba vai crescer Quando o povo perceber Que é o dono da jogada O samba vai vencer Pelas ruas vai correr Uma grande batucada Samba não vai chorar Mas toda a gente vai cantar O mundo vai mudar E o povo vai cantar Um grande samba em paz Samba não vai chorar Mas toda a gente vai cantar O mundo vai mudar E o povo vai cantar Um grande samba em paz Tem dias que eu fico pensando na vida E sinceramente não vejo saída Como é por exemplo Que dá pra entender A gente mal nasce e começa a morrer Depois da chegada vem sempre a partida Porque não há nada sem separação Sei lá, sei lá, sei lá A vida é uma grande ilusão Sei lá, sei lá Eu só sei que ela está com a razão Sei lá, sei lá, sei lá A vida é uma grande ilusão Sei lá, sei lá Só sei que ela está com a razão Ninguém nunca sabe Que mal se apronta Fazendo de conta, fingindo esquecer Que nada renasce antes que se acabe E o sol que desponta tem que anoitecer De nada adianta ficar-se de fora A hora do sim é um descuido do não Sei lá, sei lá, sei lá Eu só sei que é preciso paixão Sei lá, sei lá A vida tem sempre razão Sei lá, sei lá, sei lá A vida tem sempre razão Sei lá, sei lá, sei lá Só sei que é preciso paixão Sei lá, sei lá A vida tem sempre razão Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá 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 Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela é meu amor, só me vê a mim A mim que vivi para encontrar Na luz do seu olhar, a paz que sonhei Só sei que sou louco por ela E pra mim ela é linda demais E além do mais, ela é carioca Ela é carioca Ela é carioca, ela é carioca Abaixo do jeitinho dela andar Nem ninguém tem carinho assim para dar Eu vejo na luz dos seus olhos As noites do rio ao luar Vejo a mesma luz Vejo o mesmo céu Vejo o mesmo mar Ela é meu amor, só me vê a mim A mim que vivi para encontrar Na luz do seu olhar, a paz que sonhei Só sei que sou louco por ela E pra mim ela é linda demais E além do mais, ela é carioca Ela é carioca Parece que sou louco por ela Parece que dizes Te amo, Maria Na fotografia Estamos felizes Te ligo afogada E deixo confissões no gravador Vai ser engraçado Se tem um novo amor Me vejo ao teu lado Te amo, não lembro Parece dezembro De um ano dourado Parece bolero Te quero, te quero Dizer que não quero Teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais Não sei se ainda Te esqueço De fato No nosso retrato Parece tão linda Te ligo ofegante E digo confusões no gravador É desconcertante É desconcertante Rever o grande amor Meus olhos molhados Insanos Dezembros Mas quando eu me lembro São anos dourados Ainda te quero Bo ler os nossos versos São banais Mas como eu espero Teus beijos Nunca mais Teus beijos Nunca mais Nunca mais É só isso meu baião E não tem mais nada não O meu coração pediu assim Só Bim bom, bim bim bom, bim bom, bim bom, bim bom, bim bom Bim bom, bim bim bom, bim bom, bim bom, bim bom, bim bom, bim bim É só isso meu baião E não tem mais nada não O meu coração pediu assim Só Queim bom, bim bom, bim 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 bom, bim bom, bim bom So only bing bong bing bong bing Mais que nada, sai da minha frente que quero passar Posso samba este animal, eu que quero é samba Este samba de milho de maracadu É o samba que o preto é feio, o samba que o preto é feio Mas que nada, o samba como é que é tão legal Você não vai querer, eu sei que é tão fina Rua, aria! Mais que nada, sai do minha frente que quero passar O samba que está animado, eu que quero é samba É este samba que me encheu de maracapú É samba que o preto feio, o samba que o preto Mas que nada, o samba como esta é tão legal Você não vai querer, eu sei ir no final Oh, ai, 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 o Pa, pa, pa Oh, oh, ai, 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 o Pa, pa, pa Mãe diz que nasa, o samba como esta é tão negada Eu sei, não vai querer, eu sei ir no final Vai devagar, bem devagar, devagarinho, de manso, manso, mancinho Não adianta correr, quanto mais corre mais o coração balança Bate, 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 cansa até para de bater Vai devagar, bem devagar, devagarinho, de manso, manso, mancinho E deixa as águas rolar, segura o remo, rema com convicção Cuidado pra correnteza, pra canoa não virar Vai devagar, bem devagar, devagarinho, de manso, manso, mancinho Não adianta correr, quanto mais corre mais o coração balança Bate, 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 cansa até para de bater Vai devagar, bem devagar, devagarinho, de manso, manso, mancinho E deixa as águas rolar, segura o remo, rema com convicção Cuidado pra correnteza, pra canoa não virar Vai devagar, bem devagar, devagarinho, de manso, manso, mancinho Não adianta correr, quanto mais corre mais o coração balança Bate, 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 cansa até para de bater Vai devagar, bem devagar, devagarinho, de manso, manso, mancinho E deixa as águas rolar, segura o remo, rema com convicção Cuidado pra correnteza, pra canoa não virar Vai devagar, bem devagar, devagarinho, de manso, manso, mancinho Não adianta correr, quanto mais corre mais o coração balança Bate, 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 cansa até para de bater Vai devagar, bem devagar, devagarinho, de manso, manso, mancinho Não para de acumular A vida é boa pra quem sabe aproveitar E daqui meu companheiro nada se pode levar Tudo é bom, cara, devagarinho, de manso, mancinho Tudo de bom que você me fizer Faz minha rima ficar mais rara O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara Meu amor, você me dá sorte Meu amor, você me dá sorte Meu amor, você me dá sorte na vida Quando te vejo não saio do tom Mas meu amor, mas meu desejo já se repara Me dá um beijo com tudo de bom E acende a noite na guarda para Meu amor, você me dá sorte Meu amor, você me dá sorte De cara Tudo de bom que você me fizer Faz minha rima ficar mais rara Faz minha rima ficar mais rara O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara Meu amor, você me dá sorte Meu amor, você me dá sorte Meu amor, você me dá sorte Na vida Quando te vejo não saio do tom Mas meu desejo já se repara Me dá um beijo com tudo de bom E acende a noite na guarda para E acende a noite na guarda para Meu amor, você me dá sorte Meu amor, você me dá sorte Meu amor, você me dá sorte De cara Na vida Na vida Na vida Não saio do tom Meu amor, você me dá sorte Você me dá sorte Meu amor, você me dá sorte Tchau, tchau. 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 Tchau.